Ando sempre por aí, tentando entender Por que sou assim? Sempre querendo tantas coisas que não preciso ter E é tão difícil se desprender Todos dizem que é preciso ter alguma coisa pra mostrar Ser alguém mais feliz Mas não é assim Tento bem entender Onde está o que realmente preciso pra viver E encontrar você Que me trará Alegria Tantas coisas pra mudar Que nem sei por onde começar Pode ser que leve muito tempo Pode ser daqui a pouco Não precisa ser um doido Ser um louco pra chamar minha atenção Basta ser simples e sincero E ter Deus no coração E sempre é assim Tento entender Tento entender Aonde está o que realmente preciso Pra viver E encontrar você Que me trará Alegria Tentar Mas não é assim Tento entender Tentar entender Aonde está o que realmente preciso Aonde está o que realmente preciso Pra viver E encontrar você Que me trará Alegria Alegria